E hoje a Camões TV deslocou-se ao Parque La Salete em Oliveira de Zemeis para uma conversa com um projeto de música com 10 anos. No dicionário da língua portuguesa o nome da banda significa algo que serve de exemplo geral ao modelo. Bem-vindos Paradigma, Afonso e Miguel obrigado por estarem aqui conosco na nossa comunidade.